Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal, que é especial de 3 mil inscritos. Gente, muito obrigada pelos 3 mil inscritos, eu agradeço muito a vocês, sério, vocês realizaram o meu sonho, eu tô muito feliz, gente. Fazer um bolo de amendoim, bolo com cobertura de chocolate, então vamos começar fazendo a massa. E muito obrigada pelos 3 mil inscritos, de coração, agradeço muito a vocês e a Deus. Muito obrigada, gente, eu vou fazer farinha de trigo, vou colocar tudo, que eu acho que já é a conta, né, do bolo. Agora eu vou colocar um pouco, ou vou colocar um ovo. Agora é só mexer a massa do bolo. Ó, gente, ficou assim, talvez você vai colocar leite. Você vai misturar até dar o ponto de colocar no forno. Bom, gente, eu apoiei o celular em um canto, eu apoiei na cadeira. Vou colocar aqui mais leite. Vou bolhar assim, tá melhor. Olha, gente, como é que ficou. Dá pra ver? De bolo eu tenho 3, ó, essa, aqui essa e essa daqui, tá vendo como ela é bonita? Bonita, né? Essa roxinha, eu acho que eu ia pegar essa roxa. Aqui na forma. Tá vendo? Muito legal, né? Gente, ó, agora eu vou colocar lá no forno. Gente, eu tô aqui na cozinha, rapidinho, e eu vou colocar ele aqui no forno. Gente, tá bom que ele tava no forno, que é pro... Também pra festinha. É como se fosse uma festinha, sabe? E já tá frio, porque ele... Porque eu tenho desligado o forno. Porque eu desliguei o forno. E aí eu deixei os biscoitos aí dentro mesmo. Gente, olha isso. Agora é só colocar a tampinha. Bolo da festinha de 3 mil inscritos no forno. E, gente, eu peguei esse pratinho, ó. E eu vou colocar os biscoitinhos. Uhum. Agora, gente, eu acho que eu vou botar uma calda de chocolate por cima desses biscoitos. Água. Agora é só misturar pra ver no que vai dar, né? Gente, então... Olha aí como é que ficou a calda de chocolate. Aqui, tá vendo? Vou jogar aqui um pouco pelo biscoito. Pra ele ficar bem lindo. Muito mais saboroso do que ele já é. Lindos. E agora eu vou deixar ele aqui de canto, porque eu acho que o bolo já tá pronto. Gente, eu vou pegar um garfo. Porque eu vou ver se o bolo já tá pronto. Vou desligar aqui o forno. Vamos ver. Vamos ver. E foi esse esfarelinho do bolo, entendeu? Então já tá bom. Agora eu vou colocar ele no prato, tá? Bom, gente, agora eu vou colocar ele no prato. Ó. Vamos ver se vai dar certo. A forma não deu certo, então eu tive que modelar ele na mão. Mas ficou até que bonitinho, gente. Porque sobrou, né? Do biscoito. Então... Se não der, eu faço outra cobertura. Gente, gente. Então, eu acho que eu mirei no bolo de amendoim e acertei em um bolo vulcão, né? Mas ok, gente. É... Ó, gente. Que lindo que tá esse bolo. Amendoim. Gente, já peguei o amendoim. O amendoim é isso da feijão, só que sem a casquinha dele. O amendoim é isso. E pra fazer esse amendoim, gente, eu apenas coloquei o feijão. Colocar ele na água e aí você vai esperar ele ficar um pouquinho assim, sabe? Aí você vai tirar e aí vai ficar branco assim. Era pra colocar o amendoim dentro do bolo. Quando fosse assar ele, mas eu me esqueci, então eu vou colocar por cima mesmo. Não tem problema. Então, eu dou esse bolo de amendoim e os biscoitinhos. Ficou lindo, gente. Amei. Gente, eu vou arrumar essas bagunças aqui e volto já com vocês pra continuar fazendo a festinha. Gente, então, eu já arrumei lá, né? Aí eu também fiz um churrasquinho. Aí as meninas aqui viram esse marshmallow. Olha o que caiu. Esse marshmallow e disse assim, Mãe, mãe, pega esse marshmallow pra colocar na churrasqueira. Senão, filha, não inventa. Mas olha. Isso aqui, gente, isso aqui. Tô aí, né? Mas ok, gente. Bom, gente, tem essa farinha, né? Porque como é churrasco, tem que ter uma farinhazinha. De mandioca, né? Farinha de mandioca. Não sei se vocês conhecem esse tipo de farinha. Tem esses duas bandejinhas pra colocar alguma coisa. Os pratinhos, colher, garfo, copinho, né? Porque vai ter suco e água. Essas coxas de frango. Gente, essa salsicha, mas finge que é... Esqueci o nome daquela lá. Essa carne. Carne de hambúrguer também, gente. Tudo que é carne vai ter no churrasquinho. Então, e vamos lá. Gente, eu botei nesse vasinho pra ficar mais fácil de levar as comidas, né? Coloquei nesse vasinho assim pra ficar mais fácil. Vem, menina. Gente, olha pra festa que linda. Tem suco, tem água, tem os dois brigadeirinhos, tem o bolo. Que não tá o amendoim, porque eu botei uma camada por cima, né? Uma camada de cobertura por cima. Aí o amendoim tá aí dentro do bolo, né? Os biscoitinhos com a cobertura e chocolate. E, gente, esse feijão aqui, eu acho que ele se chama feijão tropeiro. Que é feijão com aquela farinha de mandioca. Eu acho que se chama feijão tropeiro. Desculpa se eu tô falando errado, mas eu acho que é. Desculpa se eu falei o nome errado, mas eu acho que é feijão tropeiro. Essa faca pra cortar o bolo, né? E fingir que é a churrasqueira, né? Fingir que é a churrasqueira. Bota a carne assim, né? E eu tô colocando na mão porque finge que não tá quente. Vou colocar os copinhos aqui, ó. Gente, quem quiser ir já comendo, pode ir comendo, sabe? Porque comendo e deu uma farinha pra comer com a carne. Ó, esse talherzinho. Oi, filha. Oi, mamãe. Oi. Oi, tia. Oi. Aqui tem um pratinho, né? E aqui tem um pratinho, né? Aqueles pratinhos lá. E aqui eu acho que só são mesmo as carnes mesmo. E eu acho, gente, que eu já vou botar uma carne pra assar, né? Eu acho que eu vou botar essa carne aqui, gente. Então, gente, eu vou botar a carne. Pronto. Vou botar essas coxas de frango também. Vou botar uma. Bota só uma, né? Não, acho que eu vou botar duas coxas de frango. Pronto. Vou colocar aqui também. Gente, não é salsicha. Finge que não é. Finge que é outra coisa, gente. Não esqueci. Não daquilo. Coloca, ó. Coloca. E fica aí, gente, ó. Fica aí. Fica aí na churrasqueira. Mamãe. Oi, filha. Eu posso comer feijão? Pode. Eu vou botar pra você, tá? Fica de feijão. Acho que é feijão tropeiro que fala, gente. Eu acho. Não tenho certeza se é feijão tropeiro que fala. Caiu ali, mas tudo bem. Tá. Tá. Pegar uma colher, né, filha? Ah, uma colher. Toma, Alice. Tá bom, mãe. Obrigada. De nada. Melissa, você quer alguma coisa? Sim, tia. O que você quer? Quero um brigadeiro. Tá bom. Aqui, eu sou brigadeiro. Obrigada, tia. De nada. Gente, uma carne já assou. Eu vou tirar. Eu acho que eu vou tirar essa carne já assou. Pera aí. Eu vou tirar essa carne. Já assou, né? Essa aqui já assou. E essa coxa de frango. Essas duas coxas de frango já assou também. Só faltam esses dois. Quanto de carne. Olha aqui, gente. Carne chegando. Êêêê. Alô, então. Vem, meninas. Vamos curtir lá. Tá bom, mamãe. Tá bom. Mamãe, eu quero carne. Tá bom. Você quer carne, então. Mamãe, eu quero toscana. Você lembrou, filho, o nome. Meninas, cuidado pra não vir aqui no fogo, tá? Tá bom, mamãe. Tá bom. Agora, gente. Agora, pra terminar o vídeo, gente. Eu vou cortar esse bolo. Tá um pouco duro. O bolo, mas tudo bem. E o primeiro pedaço vai para... Vocês, gente. Aqui é o gar... Esse primeiro pedaço vai pra vocês. Que vocês merecem. Muito obrigado pelos três meus inscritos, gente. Vem, bolo. Gente, ele não quer pegar o bolo. Aqui, ó. Provem. Gostaram, gente, do bolo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Muito obrigada pelos três meus inscritos e tchau. 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 Tchau.